de Bolsas, deputado Ione, deputado Ulisses Gomes, queremos agradecer a honrosa presença de vossas excelências. Também estamos verificando a participação honrosa também, deputado Elita Arquínio, deputado Zé Reis, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Celise Naviola, participando conosco desta reunião, nossa PEC, reunião especial. Muito obrigado, vossas excelências, iniciando a nossa semana de atividades aqui no Parlamento. Muito concorrido e muito obrigado mesmo, participação de vossas excelências. Assim sendo, declaro aberto a primeira reunião especial da comissão para emitir parecer sobre a PEC 59-2020 do ilustre deputado Dorgal Andrada e outros a quem queremos registrar honrosa presença entre nós, que busca acrescentar a linha L no inciso 1º do artigo 106 do parágrafo 10º ao artigo 118, ambos da Constituição e do Estado, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ato a ser lida nesta reunião por tratar-se da primeira reunião. Assim sendo, essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Quero manifestar a todos os presentes, que estão aqui conosco, remotamente também, que encontram-se registradas as seguintes candidaturas para presidente e deputado Leonidio Bolsas e para vice-presidente e deputada Ione Pinheiro, a quem queremos agradecer a honrosa participação na formação desta comissão. Assim sendo, a presidência vai submeter as candidaturas à votação pelo processo nominal de conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que tiver o voto da maioria dos membros desta comissão. Assim sendo, a presidência vai dar o início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Como vota o deputado Dorgal Andrada para presidente? Senhor presidente, o senhor colocou então aqui para que o deputado Leonidio fosse presidente e a deputada Ione a vice-presidente. A votação acontece em um segundo momento. Então, estou de acordo com o deputado Leonidio a presidente, senhor. Muito bem. Deputado Dalmo Ribeiro também vota para presidente dessa comissão. Ilúcio, deputado Leonidio Bolsas. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Sr. Presidente, voto em mim mesmo, Leonidio Bolsas. Muito obrigado. Como vota a deputada Ione Pinheiro para presidente? Deputada Ione... Sr. Presidente... Sr. Presidente... Boa tarde. Eu voto para... Deputado Leonidio Bolsas, meu presidente. Pois não. Como vota o deputado Ulisses Gomes para presidente? Presidente Dalmo, demais deputados e deputadas. Deputado Ulisses, vota Leonidio Bolsas para presidente. Muito obrigado. Assim sendo, encerra-se a votação. Eleito e proclamo eleito para presidente desta comissão, o deputado Leonidio Bolsas, a quem cumprimentamos pela sua eleição. Agora, votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura pelo processo nominal de conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 7º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato ou candidata que obtiver a maioria simples dos votos, havendo empate o candidato, será escolhido o mais idoso. Mas como temos somente a deputada Ione candidata, vamos colocar assim em votação o nome da ilustre deputada Ione Pinheiro para o cargo de vice-presidente desta comissão. Como, vamos colocar em votação, como vota o ilustre deputado Dorgal? Senhor presidente, eu voto na deputada Ione para a vice-presidência. Muito bem. Deputado Dalmo Ribeiro, também vota Ione Pinheiro para vice-presidente. Deputado Leonidio Bolsas, como vota para vice-presidente? Voto na deputada Ione Pinheiro. Muito bem. Como vota o deputado Ulisses Gomes para vice-presidente? Deputado Ulisses Gomes, vota a deputada Ione Pinheiro para vice-presidente. Muito obrigado. Como vota a deputada Ione Pinheiro para vice-presidente? Deputada Ione Pinheiro, como vota para vice-presidente? Deputada Ione Pinheiro, você está me ouvindo, deputada? Deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione Pinheiro, como vota para vice-presidente? Deputada Ione Pinheiro, vossa excelência está nos ouvindo? Em decorrência dessa situação, a presidência encerra-se a votação e declara... Deputada Ione Pinheiro, como vota vossa excelência para vice-presidente? Deputada Ione Pinheiro, estou vendo vossa excelência aqui. Falta só a voz. Só a voz que está... Presidente, dá um... Boa tarde. Voto de vossa excelência. Eu voto em mim mesma, para vice-presidência. Ótimo, muito obrigado, senhor. Voto sim. Sim, obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Muito obrigado, vossa excelência. Encerra-se a votação. Procama eleita, como vice-presidente desta comissão, à ilustre deputada Ione Pinheiro. Assim sendo, declaro e empossado, como presidente, o ilustre deputado Leonidio Bolsas, a quem passo a direção dos trabalhos. Deputado Leonidio Bolsa, com muito prazer, em decorrência da eleição de vossa excelência, convido para dar andamento aos trabalhos desta reunião especial. Senhor presidente Dalmo, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os trabalhos, a condição dos trabalhos iniciais dessa comissão, que analisará tão importante proposta de emenda à Constituição. Parabenizo o deputado Dalmo Ribeiro pela condição dos trabalhos. Quero também agradecer a confiança em me depostada, em me eleger presidente desta comissão, e também declaro empossada, como vice-presidente, a deputada Ione Pinheiro. Na oportunidade, também nomeio como relator, digníssimo deputado Dalmo Ribeiro, que, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acredito que terá todas as condições, condições excepcionais, para votar essa matéria, de tanto interesse público, que é realmente algo que não consta da nossa Constituição Estadual, e que é um mecanismo já previsto na Constituição Federal. Portanto, fica nomeado como relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro. Cumprido a finalidade dessa reunião... Só queria, antes do senhor finalizar, usar a palavra, se o senhor me permitir. Com a palavra, o deputado Dorgal Andrade. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer a condução dos trabalhos do deputado Dalmo Ribeiro, que tem feito isso com maestria. Quero agradecer, nesse segundo momento, agora, também assumindo a presidência, o senhor deputado Leonidio Bolsas, e, como vice-presidente, a deputada Ione Pinheiro, os demais membros dessa comissão especial. Uma comissão formada para discutir o mérito da PEC 59 de 2020. Quero ressaltar também aqui, agradecer a presença do deputado Bartô, que, desde o início, acompanhou o processo dessa PEC, e também, ressaltar, está aqui a presença, na nossa presença também, Antônio Carlos, que é secretário-geral da Comissão de Assuntos Legislativos da UAB, acompanhando de perto aqui esse processo. Está aqui o Antônio Carlos. Então, é dizer que essa foi uma iniciativa, depois de uma longa discussão, para incluir e instituir a ADPF, a Instituição da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental na Constituição Mineira. Ela já é prevista na Constituição Federal, e nós entendemos que seria mais uma ferramenta muito importante para a Constituição Mineira. No mais, agradecer a atenção de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente Luíndio Bolsas. Em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança de vossa excelência designar-me para relator dessa importantíssima matéria, que, com certeza, será um instrumento legal junto à nossa Constituição do Estado. Quero parabenizar o autor dessa proposta, o eminente deputado Dorgal de Andrada, que, sem dúvida alguma, um estudo peculiar trouxe para essa casa esse importante instrumento e que, com certeza, muito dará uma sustentabilidade jurídica e uma segurança legal a todas as pessoas, a todo o Estado de Minas Gerais. Parabenizo o deputado Dorgal, parabenizo também a ilustre deputada Ione Pinheiro, que estão participando também os demais, remotamente, nesse importante encontro. Quero dizer à vossa excelência, deputado, irei me esforçar muito, já fui relator dessa importante matéria na Comissão de Constituição e Justiça, e vejo aqui Selísio Daviola conosco, o deputado Zé Reis, que fazem parte, que ambos também votaram favoravelmente essa proposta, de lá para cá. Hoje nós estamos em comissão especial, mas tenho certeza absoluta que iríamos aprimorar muito essa importante matéria para ser inserida nos anais da Constituição do Estado. Saudando aí o eminente autor da proposta, que em breve nós estaremos com o parecer apresentado e votado por esta comissão, também presidida pelo ilustre deputado Leonidio Bolsas, a quem mais uma vez agradeço a confiança de vossa excelência ao meu modesto nome. Muito obrigado mais uma vez a vossa excelência. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Feliz Laviola, Sábio Souza Cruz, Elita Arquínio, Zé Reis, Ulisses Gomes, Dorgal Andrada, que é o autor da proposição, e Dalmo Ribeiro, que é o nosso relator, determina a lavratura da ata em certos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.